Três minutos de música são capazes de trazer anos de recordações. A música me inspira, me relaxa, me anima, me faz pensar, viajar, sonhar, me faz mudar. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Se você é uma pessoa que gosta muito de música e tá aproveitando esse gosto seu, esse seu amor pela música pra aprender português também, através das músicas, maravilha! Esse conteúdo que eu preparei pra você tá bem completo. Tem um montão de coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Não esqueça de ver aí na descrição do vídeo que eu sempre deixo mais conteúdo pra vocês, ok? Poderem avançar com português. Essa é a ideia. Mais conteúdo relevante pra que você se divirta através do processo de aprendizagem. Pra esclarecer algo aqui logo no começo, ok? Leve em consideração que escutar música é algo que você faz pra praticar português, pra tá em contato com o idioma, mas que não é o principal pra você aprender português. Digamos que é uma forma mais assim de entretenimento, de você revisar conteúdo, aprender coisas novas também, mas com certeza não deve ser o foco principal do seu aprendizado com português. Porque às vezes eu vejo o pessoal muito focado em música. Música? Eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo música. Mas ouvindo música, mas você tá anotando as coisas? Tá aprendendo as palavras? Tá colocando em prática? Tá fazendo frase com essas palavras? Não, não. Então aqui o vídeo tá focado em música, pra você que tá aprendendo português, de uma forma mais de entretenimento, de você se divertir através da música em português, né? Que você possa usar a música como algo que vai te motivar a aprender mais português. Quando você começa a aprender o idioma, é claro, você pensa, onde é que eu escuto essas músicas em português? E por onde é que eu começo procurando essas músicas? Eu não tenho nem ideia dos cantores, das cantoras do Brasil, estilo de música, nada disso. Atualmente, a melhor forma de você encontrar essas músicas, essas bandas, novidades, é através dos aplicativos de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music ou qualquer um que exista nesse momento que você tá vendo esse vídeo. Quais são as vantagens e se liga aqui que é a última vantagem que eu vou falar pra você que muita gente não sabe. E os algoritmos aí ajudam demais pra que você encontre músicas relacionadas com alguma música que você já gosta. Então, ok, gostei dessa música. Maravilha, tá bacana. Agora eu vou criar uma rádio, tem uma opçãozinha lá pra você criar rádio ou criar estação com base nessa música. E outra coisa, quanto mais você clica lá nos likes, coloca no coraçãozinho, coloca lá que você gosta dessa música, mais o algoritmo vai entendendo qual é o seu gosto musical, qual é o estilo que você gosta de ouvir e vai recomendando novas músicas e aí você vai adicionando aí na sua lista. E já falando de lista, né, das playlists, você também pode, imagina, você pode juntar dez músicas que você gosta, eu gosto dessas dez músicas, estilos diferentes, ok? E você cria uma estação com base nessas dez músicas, tipo o combo completo, né? Tipo, essa playlist, eu quero músicas relacionadas com essa playlist e o algoritmo vai lá jogar novas músicas pra você. Seu comportamento no aplicativo vai dizer muito se você gosta ou não dessas músicas e o aplicativo vai trazendo mais conteúdo relevante pra você. Outra coisa também é que você pode criar fila de músicas no Spotify, por exemplo. Ah, eu vou ver essa música. Você coloca adicionar a lista. Então, essa música vai tocar depois, mas não necessariamente vai entrar na sua playlist. Pra você não bagunçar a sua playlist, tipo, eu não conheço essa música, não sei se é boa, mas eu vou colocar aqui pra escutar. Então, eu vou colocar essa, eu vou colocar essa, essa, essa e você cria uma lista, mas não é uma playlist no seu perfil, é tipo uma playlist temporária. Simplesmente ali na fila e vai tocando, tocando e vai sumindo, né? Vai desaparecendo. Outra coisa também é que você pode escutar as músicas que você gosta muito em loop, né? Sabe aquelas músicas que você escuta uma e outra vez, uma e outra vez e você não cansa de escutar aquela música até que chega alguém e fala pra você, nossa, você não cansa de ouvir essa música, a mesma música toda hora. É aquela expressão que a gente usa, né? Você não enjoa dessa música, né? Você não fica cansado de escutar a mesma música toda hora e você, não. Se liga nessa. Muito bacana também nesses aplicativos, você pode encontrar playlist com base em ocasião. Então, eu coloco lá, almoçando, vai aparecer várias playlists, tipo músicas boas pra durante o almoço, músicas pra almoço em família, pra não tocar aí, né? Funk aí, tem que ser em família, aqui vai tocar outra coisa com certeza, né? Não vai tá tocando funk. E tipo, café da manhã, cozinhar, almoço, janta, fim de semana, churrasco e até mesmo fazendo a faxina em casa. Você pode colocar lá, músicas pra fazer faxina em casa. Vou colocar, tipo, faxina, playlist. Vai aparecer uma playlist, tipo, músicas boas pra você fazer a faxina em casa, né? Fazer a limpeza na sua casa, né? Você organizar a sua casa. Outra grande vantagem também é que você, em muitas músicas, você pode ver a letra dessas músicas. E não somente ver a letra, mas durante a música, vai acompanhando a letra. E outra coisa é que se você clicar numa parte lá, no versozinho lá, você clica numa linha e tipo, vai pra aquela parte. Então, você pode clicar várias vezes e volta pra aquela parte. Então, é bom pra você ouvir, melhorar a compreensão e também praticar pronúncia. Agora, essa última vantagem aqui, com certeza tem mais vantagem, mas é que eu listei aqui, nesse momento aqui, né? Tipo, as que eu pensei pra esse vídeo aqui. Essa última vantagem é super bacana entre amigos e entre casais também, né? Imagina, você pode convidar uma pessoa pra ouvir música junto com você, à distância. Tem uma opçãozinha lá pra você colocar, convidar uma pessoa. Então, você manda um link pra essa pessoa e essa pessoa entra numa sala. E dependendo do aplicativo que você tá usando, tem um limite, né? Duas pessoas, três, cinco, dez, vinte pessoas ao mesmo tempo. E claro, você também pode ser a pessoa que controla a música ou você pode dar o controle pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estiver ouvindo na mesma sessão e clicar pause, pausa pra todo mundo. Colocou play? É play pra todo mundo. Muitas vezes, eu sei que vocês aí que estão aprendendo português, tem seus amores no Brasil, né? Ou também qualquer outro lugar do mundo, mas você pode dizer, Ei, meu amor, vamos escutar música junto, né? Aqui e tal. Então, manda um link pra essa pessoa e você escuta música sincronizada com essa pessoa. Então, é bacana porque, caramba, essa pessoa lá do outro lado do mundo tá ouvindo a mesma música que eu tô ouvindo na mesma hora. A gente tá escutando junto a música. Então, é super da hora isso. E claro que não somente entre casais, ok? Também porque isso não é um plano tão romântico, assim, que você diga, nossa, que coisa tão romântica você escutar música assim, à distância. Pode ser entre amigos também, ok? Não tem nenhum problema. Se bem que vai depender do estilo de música que você tá ouvindo, né? Se é uma música muito assim, romântica... É, pode ser. Caso você não conheça muita música em português, eu recomendo que você comece de leve, ok? Pra não sobrecarregar. Porque às vezes você tá ouvindo música que você não entende nada e você, ah, caramba, eu tô até cansando de ouvir a música porque eu não tô entendendo nada da música. A minha recomendação é que você comece com uma música que na mesma música tenha português e espanhol, ok? Uma mistura dos dois idiomas na mesma música. Não é portunhol que eu tô falando aqui, ok? É simplesmente uma parte da música que se canta em português e outras partes que canta em espanhol. Aí você me pergunta, mas Felipe, mas quais são as músicas que fazem isso? Tipo, eu não conheço nenhuma música que tenha misturado assim. Já pensando nisso, eu fiz uma playlist aí pra vocês, ok? Então veja na descrição. Aí já você escutando essas músicas que misturam português e espanhol, aí você pode ouvir também músicas que tem uma versão em espanhol dessa música, a versão original é em espanhol, você já conhece essa música em espanhol e tem a versão em português dessa música. Então você já gosta dessa música em espanhol e você escuta a versão em português dessa música, então você já conhece a letra, você já sabe do que se trata. Por exemplo, aquela música The Sol The Stereo, da Argentina, é Música Ligreira. Muita gente conhece essa música, principalmente a galera que gosta de rock e tal, conhece essa música. Tem uma versão dessa música em português da banda Capital Inicial, que se chama A Sua Maneira. Por incrível que pareça, tem muito brasileiro que não sabe que essa música vem do espanhol, né? De um país que fala espanhol, que vem da Argentina. Eles pensam, nós pensamos, eu também pensava, que a música é brasileira, é de Capital Inicial, mas não. Outra também é Track Track, de Fitopaz. Tem o que no Brasil é Track Track, dos Paralamas do Sucesso. Outra também é Fruta Fresca, de Carlos Vives, que é da Colômbia. E no Brasil, se chama Prometido, ok? E a banda Bros. Outra também é Que Vez, de Divididos, que é Divididos, Deveridos, Deveridos, da Argentina, que no Brasil se chama Que Vez, Que Vez, é de Tijuana, a banda, ok? Tijuana. É a mesma banda que canta a música do Tropa de Elite, aquela do filme lá, Tropa de Elite. Tropa de Elite, osso duro de ruer, pega um pega geral, também você vai... Como é que é? Pode fazer o teste. Coloca a música para o brasileiro, tipo, de quem é essa música? Coloca lá, a sua maneira de Capital Inicial. E a pessoa vai falar, ah, Capital Inicial, eu conheço. Mas é eles que cantam? É deles essa música? Aí, não sei, né? Não, é Soda Stereo, da Argentina. E pode até ser que a pessoa nem conheça a banda Soda Stereo. Mas pergunta para o brasileiro se conhece a banda Soda Stereo, ou se conhece Fitopaz, ou Carlos Vives. Talvez conheça a versão em português dessas bandas, desses cantores, cantoras, mas não conhece que veio de um país que fala espanhol. Mas isso não se limita ao Brasil também, né? Se liga nessa história de Roberto Carlos, né? O clássico, o rei do Brasil, né? Da música aí do Brasil. Já faz um tempo já, eu aqui na Colômbia conversando com alguém e eu sempre pergunto, né? O que é que você tá fazendo pra praticar português, pra estar em contato com o idioma? Então, a menina fala pra mim, ah, eu tô... eu vejo vídeos na internet, eu escuto música também de Roberto Carlos, né? Porque Roberto Carlos, ele tem umas músicas em português, umas músicas, ficou na minha cabeça, ela falou umas músicas em português, aí eu, mas será que ela sabe que Roberto Carlos é do Brasil? Aí eu pergunto pra ela, né? Mas você sabe que ele é brasileiro, né? É mesmo, é? Ah, eu não sabia. Caramba, o cara é conhecido no Brasil inteiro. Mas, claro, como fez tanta fome, ainda faz fome em países que falam espanhol, com tantas músicas que ele tem em espanhol, álbuns em espanhol. Então, claro, o pessoal, tipo, como muitas bandas que a gente escuta, que você não sabe nem de onde são as pessoas. Tipo, aí eu escuto essa banda, mas você sabia que essa pessoa é de tal país? Você... nem ideia, não sabia. Canta em outro idioma e eu pensava que era esse idioma, né? Pra quem curte Roberto Carlos, eu vou deixar aí na lista, aqui na descrição, aí, uma coletânea, ok? De Roberto Carlos em espanhol, pra vocês ouvirem aí. Também me falaram de Julio Iglesias, né? Que é muito conhecido, das antigas também, ok? E ele tem muitas músicas em português. Como eu mencionei anteriormente, você vai escutar essas músicas, muitas das músicas que você já conhece em espanhol, aí você escuta em português e você já dá aquele clique, né? Ah, já sei qual é essa música, já sei do que se trata. Aí, claro, a gente chega aqui na música brasileira, ok? Tipo, são vários gêneros musicais. Por exemplo, você vai encontrar no Brasil sertanejo, forró, funk, axé, MPB. E dentro do MPB você vai ter bossa nova, modinha, choro, samba. E dentro do samba você vai ter pagode, samba de roda, samba de partido alto, samba herredo, samba canção. Samba canção? Parece um tipo de cueca, né? Quando você vai falar tipo samba canção. Samba exaltação, samba de breque, samba de gafieira. Eu não tenho nem ideia como identificar cada um desses estilos de samba diferentes, que são muitos, mas tem. E no sertanejo você vai ter o sertanejo raiz, o romântico universitário, que é inspirado no romântico, né? Que se originou em São Paulo. Tem o pop também. Já no forró, dentro do forró tem pé de serra, tem xote, tem arrasto a pé, forró universitário, eletrônico, tem até o forronejo. Imagina, forronejo. É a mistura de forró com sertanejo. Aí também vai ter o funk, né? Que surgiu aí no final dos anos 70 no Brasil. Que nesse tempo, né? Era conhecido o Timaia e Tony Tornado, eram os mais famosos. Já nos anos 80, o funk ele dá uma mudada assim, dá uma pegada mais com o cunho de crítica social, política, cotidiano na favela, os problemas que se enfrentam nas favelas. E no ano 2000, aí sim o funk se tornou um estilo assim, bem mais erotizado, como vocês conhecem hoje, né? Que muitas músicas têm umas letras que, nossa, você não dá pra escutar com seus pais do lado, né? Mas voltando aqui para o sertanejo, que é o mais escutado no Brasil, né? Você já deve ter ouvido... Ouvisto. Você já deve ter ouvido por aí... Ouvisto. Você já deve ter ouvido por aí a expressão sofrência nessa palavra. Ah, essa música é muito sofrência. Nossa, você gosta de sofrência. Mas o que é sofrência? São essas músicas românticas super tristes, assim, né? Como falar aqui em espanhol na colômbia. Cortabenas. Nossa, essa música tá... Vou me matar aqui com essa música aqui, né? Vou cortar aqui meu pulso. Por exemplo, em espanhol seria algo assim. Que no es lo mismo verse en el espejo. Que te siento lejos. Que muero por dentro e escute em silêncio que la lluvia dice que ya te perdeu. Sofrência. Em português, seria algo mais ou menos assim. Nessa música que se chama Beijo de glicose. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você, não sirvo pra beber. Sem você, só sirvo pra chorar. Todo dia, uma feiura. Todo dia, uma saudade. Um porre. Todo dia, uma mistura forte. Bebidas e tragos. Amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô, é só o seu beijo de glicose. E essa outra. Namorando ou não, só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer. Vai doer. Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração. Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade. Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção. Disse ele. Então também, como aconteceu com o funk, como aconteceu com o rap também. Aconteceu com o sertanejo, com o forró. Essas mudanças durante as décadas, ok? O passar das décadas aí mudaram muitas coisas. Por exemplo, o sertanejo e o forró de antes tinham uma pegada mais focada nas letras relacionadas com a vida no campo. Com as dificuldades da vida do campo. E agora, as letras são bem mais focadas em romance, festa, pegação, traição, sofrência. Claro que ainda existem esses estilos mais antigos. Que tem bandas que continuam tocando o estilo antigo dessas músicas. Mas só que o que faz mais sucesso hoje em dia é esse novo estilo, essa nova pegada. Todos esses estilos de músicas que eu mencionei anteriormente é muito particular do Brasil, né? Tipo sertanejo, forró, axé, funk, bolsa nova, pagode, samba. Eu não encontro, ou não sei se existe, né? Talvez alguém esteja fazendo isso. Mas tipo sertanejo colombiano, sertanejo argentino, forró uruguaio. Eu nunca vi na vida. Mas quem sabe? Claro também que no Brasil tem rock, tem reggae também, que eu recomendo demais, ok? Tem um rap também, que tem muitas letras bacanas, assim, letras longas, que dá pra você pensar na vida, um montão de coisas. Vários estilos, né? Tipo a produção musical no Brasil é imensa, assim, tem muito, mas muito conteúdo mesmo. Já que eu mencionei pra vocês a letra, né? Anteriormente aí da sofrência, eu tô com a letra aqui de Tim Maia dos anos 70, né? Do final dos anos 70 aqui. Pra você se ligar na diferença, na pegada da letra. Do funk, das antigas, que é um funk mais relacionado, assim, com os Estados Unidos, como era nos Estados Unidos, né? Quando começou. E o que é hoje em dia. O nome da música é Gostava Tanto De Você. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Também sofrência aqui, né? E a outra aqui, ré, eu confesso, né? Venho lhe dizer se algo andou errado, eu fui o culpado. Rogo o seu perdão. Venho lhe seguir. Vim pedir desculpas. Foi por minha culpa a separação. O cara todo aqui arrependido, né? Todo aqui ser romântico e tal. Aí agora você tem a versão do funk atual aqui, né? Eu escolhi aqui pra provar meu ponto. Com certeza aí, imagino que deve ter alguma música de funk, assim, mais tranquilinha, né? Você escuta e diz, nossa, que tocante, assim, tão romântico, assim, não é tão lindo, assim, né? Mas a que eu peguei aqui foi essa. Título, Bandido Não Dança. Tá, começamos bem. Elas querem colar com nós, que tá com o bolso forrado. Todo dia é uma conquista. Tem Porsche, BMW. Sabadão, nós por aí. Riviera, tô virado. Essa vida é uma loucura. Mas quem disse que eu largo? Balneário Camboriú. O jet na carretinha desfila a Miami Blue. 7 com 7 é 14. Mais 7 é 21. Da Leste mandou pro recalque. Vai tomar no... A outra, título. Toma tapa. Eu desandando com as piranha. Pique boladão. Hoje é noite de match-match. Várias posições. Se você quer um pente, é só vir pra cá. É só vir pra cá. É o jacaré. Jacaré. Toma, toma tapa. Toma, toma tapa. Toma, toma tapa. Toma, toma tapa. Você que pediu safada. Tocante. Eu vou falar uma coisa. Eu já tentei. Eu já tentei. Eu sério mesmo. Já tentei recomendar umas músicas em funk. Já tentei procurar na internet umas músicas que... Caramba, ok. Uma música assim, né? Uma letra bacana, assim, né? Romântica. Ok, o ritmo. Mas que as letras são muito safadas. São muitas, assim... Vulgars, sabe? Então, não é todo mundo que pode ouvir essas músicas, né? Tipo, é um pouco... Não sei. Eu escuto reggaeton. E no reggaeton também tem essas coisas. Mas também tem outras músicas que você pode ouvir tranquilamente com sua família em um lugar sem ficar com vergonha, assim, né? Do que está sendo falado, né? Tipo, nossa, que música tão explícita, assim, né? Você vai se dar conta que no Brasil a cultura é muito fechada. Ou seja, o Brasil tem uma cultura muito forte. Muitas pessoas já me falaram isso e eu também vejo isso no Brasil. Músicas de outros países têm muita dificuldade de entrar no país. No Brasil se escuta português, inglês e talvez alguma música, uns hits aí em espanhol. Se você for escutar a rádio no Brasil, você não vai estar escutando música em francês. Dificilmente você vai escutar música em francês. E muito menos em alemão, ou sei lá, qualquer outro país. Em italiano, ou seja... Seria uma coisa bem atípica. Beleza, o Brasil fala português. Tem muita música em português e seus estilos do Brasil. Muitos estilos de música. Não escuta muita música em italiano, ou francês, em outros lugares. Mas tem outros países que falam português. E talvez o pessoal do Brasil escute essas músicas desses outros países. O que o pessoal desses outros países estão criando, talvez se escuta no Brasil. Mas não. Pergunta para alguém no Brasil se escuta música desses países que eu vou listar aqui agora. Ou se pelo menos conhece alguma música desses países. Pelo menos um estilo de música desses países. Você sabe quantos países que tem o português como idioma oficial? No total são nove países contando com o Brasil. Mas vamos falar aqui dos oito países, ok? Sem o Brasil incluído aqui, né? Angola, Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné-Equatorial, Santomé e Príncipe e Temor-Leste. Para não ficar muito difícil aqui, vamos pegar os dois países que mais tem população que fala português, né? Que é segunda Angola, depois do Brasil, depois do Portugal. Na Angola, você vai encontrar o Semba. Nem conhecia isso para falar a verdade, ok? Eu também estou no cômodo dos brasileiros que não conhecem essas músicas, ok? Esses estilos. Semba, um, dois. No Portugal, você vai ter Fado. Pergunta para o brasileiro, você já ouviu alguma música do estilo Semba? É capaz de o brasileiro pegar como samba? Não, não, Semba. O cara já pensa, né? Forronejo, Semba. Talvez é sertanejo com samba. Então é assim, o Brasil tem essa cultura bem fechada da música, da cultura. Ou seja, é muito Brasil. Quando você está no Brasil, você vive o Brasil. Pode ser um ponto super positivo. Mas você não vai ter a questão de músicas de muitos lugares. Você vai para as festas e você não vai estar ouvindo músicas de vários países diferentes. Ou seja, não. Mas em outros lugares pode acontecer isso. Mas no Brasil é muito fechada a cultura quanto a isso. Talvez porque seja um país que tem uma cultura muito forte. Já tem muitíssimo aqui dentro desse país. Não dá nem tempo de consumir o que tem aqui dentro para a gente começar a consumir o que tem fora. Eu não sei. Mas o que me faz pensar. Será que nesses outros oito países que tem português como idioma oficial, será que as pessoas lá escutam samba? Você escuta sertanejo, forró? Você escuta reggae brasileiro? Você escuta estilos? Não reggae porque o reggae tem em vários países. Mas tipo estilo brasileiro, né? Tipo sertanejo, forró. Esse que eu mencionei anteriormente. O axé, samba. Será que nesses países o pessoal escuta essas músicas? Eu não sei. Eu arriscaria dizer que sim. Pelo fato do Brasil ser um país gigante com muitas pessoas. E ter a cultura tão forte e produzir tanto conteúdo aí na internet. E tipo, mundo globalizado, dificilmente você não vai encontrar esses hits brasileiros, né? O pessoal é impressionante no Brasil. Agora comparando com espanhol, você vai me dizer aí, né? Talvez eu esteja falando besteira aqui. Mas eu vejo que o pessoal de vários países que falam espanhol escuta músicas de outros países que falam espanhol tranquilamente. É a coisa mais comum do mundo. Você está ouvindo uma música e você fala, qual é essa banda? Ah, tal banda. É do México. E você está na Argentina. E vice-versa acontece. Você está lá no Chile também e está escutando uma música da Espanha. Isso é comum no público que fala espanhol. Mas eu não vejo isso no Brasil, né? Pelo menos no Brasil, né? Ok, eu falo português, sou brasileiro. Estou aqui nesse país, mas será que eu estou ouvindo música desses outros oito países que falam português? Agora vamos passar aqui para umas frases inspiradoras, ok? Para quem gosta de música. A música tem poder da cura. Ela tem capacidade de puxar as pessoas para fora de si por algumas horas. A música é capaz de fazer ecoar do fone do ouvido à sociedade como um todo. questões políticas, sociais, raciais ou de gênero. A música tem cantos para serenar os corações mais selvagens. Claro também que eu não posso esquecer de mencionar rádios em português. Você pode ouvir rádio em português. Aí na internet é o que mais tem aplicativos, páginas para você ouvir rádios ao vivo do Brasil. Qual é a grande vantagem de você ouvir rádio do Brasil? Você vai poder ouvir música em português, música em inglês, algumas músicas em espanhol talvez, aí os hits. E também você vai ter a mistura dos comentários da pessoa que está apresentando os programas. E também ligação de ouvintes. Dá para fazer essa mistura também. E outra coisa que você vai ter é escutar as notícias, eventos no Brasil. Você está a par do que está acontecendo no Brasil. Isso ajuda muito, porque aí você vai ter assunto em comum com as pessoas também no Brasil. Outro detalhe é a velocidade da fala, ok? Das pessoas que estão apresentando os programas e também das pessoas que ligam para o programa. Lembre-se que esse conteúdo é feito para brasileiros. Quando o pessoal está criando esse conteúdo, o pessoal não está preocupado se o... Ah, o cara lá da Argentina, será que ele vai entender essa palavra? Ele fala espanhol, né? Essa palavra é diferente aqui em português, não tem nada a ver. Não! Simplesmente vai falar para brasileiro, normal. O bom de você consumir esse conteúdo é que você vai estar exposto ou exposta ao conteúdo nativo. O que você realmente vai ver no Brasil, o que você vai escutar conversando com as pessoas. Com tanto estilo de música, qual seria o melhor estilo de música para aprender? Expressões, ok? Em português. Expressões, que é o que eu vejo que vocês gostam muito. E eu recomendo sertanejo. Você pode escutar qualquer tipo de música, ok? Você vai encontrar expressões em qualquer tipo de música. Mas eu acho mais entretido aprender com sertanejo. Claro também que tem suas desvantagens, sertanejo, como tem suas vantagens. Por exemplo, desvantagem. A música é muito curta e para completar, além de ser curta, tem muito refrão. Então, a música rapidinho se acaba. E outra coisa, tem um tema muito limitado. Basicamente, as músicas do sertanejo falam sobre festa, bebedeira e romance. Falando aqui do sertanejo universitário, ok? Que é o que o pessoal mais escuta. Agora, as vantagens que sobrepassam as desvantagens. Primeiro que é muito popular no Brasil. É o estilo de música mais escutado no Brasil. Para quem pensa que é o samba, não é, ok? E sertanejo se escuta no Brasil com força. Ou seja, é muito mesmo. O ritmo da música também, que é contagiante. Ou seja, é difícil você não dançar escutando sertanejo. A animação da música também. Principalmente ao vivo, né? Até a gritaria, o povo gritando. As mulheres gritando. É só o que se escuta, né? Essa música do sertanejo é a gritaria. Mas você vai entrando naquele clima de festa, sabe? Você escutando sertanejo. Outra coisa é que o sertanejo é um estilo de música que dá para você escutar em qualquer ocasião. Manhã, tarde ou noite, ok? Em qualquer lugar. Não é uma música que você... Caramba, esse tipo de música para essa ocasião não tem nada a ver. Geralmente, sertanejo dá para se encaixar em qualquer coisa, ok? Pode ser qualquer horário. Muitas coisas dá para se encaixar. É uma música muito flexível. Outra vantagem é que é fácil de aprender a cantar essas músicas, né? Justamente por aquela desvantagem que eu falei anteriormente. É que é muito curta a música. Mas termina sendo também uma vantagem que você aprende a cantar mais rápido. Outra coisa é que ativa o seu modo pegador, né? Ou pegadora. Não sei se seria uma vantagem, né? Mas quando você está ouvindo sertanejo, como as letras falam muito sobre romance, sobre festa, sobre sair, sobre estar aqui, né? Aquele coqueteu ali, não sei o quê. Está paquerando, né? Então você vai entrando naquele clima de festa, assim, de pegação, entendeu? E outra coisa também é que essas letras são engraçadas. Ou seja, muitas vezes eu estou ouvindo sertanejo. Eu estou ouvindo aqui... De repente, eu escuto uma coisa e começo a rir sozinho. Sabe se alguém me vê em público assim, rindo sozinho? Menos mal, hoje em dia, né? O cara pode estar conversando com alguém, né? Ninguém vai pensar que você é doido. Indo sozinho, assim, no meio da rua. Mas é engraçado, tem muitas letras que dá para dar umas risadas. Para quem me conhece das antigas, do tempo do colégio, da universidade, me vê falando aqui sobre sertanejo, né? Aqui, tipo, levantando a bandeira para dizer... Olha só, aprende português com sertanejo, expressões em português com sertanejo. Nossa, a galera vai estranhar demais eu recomendando isso. Mas por quê? Porque eu tive minha época de roqueiro na minha infância. De cara fechada, cara de mal. Bad boy, assim, eu escutava muito rock. Era daquela galera, assim, né? Dos roqueiros mesmo, assim, no cabelo grande, né? O cabelo todo enrolado eu tinha. Eu nunca escutava sertanejo. Era uma coisa, tipo, proibida. Eu não escuto essas coisas. Muito menos pagode. Você acha mesmo que um cara desse aí, como você está vendo aqui nessa foto, iria gostar de estar ouvindo sertanejo? Talvez sim, mas naquele tempo, o grupo que eu andava, a galera, toda a galera que eu andava, era, tipo, contra o que não fosse rock. Todo o resto não presta. O rock é a única coisa que funciona. Agora, voltando aqui no sertanejo. Em três músicas, eu separei expressões e algumas palavras que eu acho relevante para ensinar, né? Muitas vezes, nas aulas, assim, você pega uma letra dessa, dá para você ensinar muitas coisas para os estudantes, né? Você também pode aprender isso na internet aí. Você pode encontrar os significados, tal, ou ver vídeos aqui também como esse, ok? Mas se liga! A primeira é de Guilherme e Benuto, se chama Vagabundo Chora. Separei só aqui as partezinhas relevantes, ok? Sumido com os fatos, não apaguei dos apagados, gritos e xingos, vagabundo safado, some dessa casa, não tem honra, suor de zona, volta para suas putaria, sai chutado do portão, jogou no chão, o celular vai ter conserto, receba vagabundo. Aí a outra aqui, né, que é Guilherme e Benuto com Israel e Rodolfo, né? Se chama Declaração para o Bar. Cadeira cativa, maço de cigarro, cerveja trincando. Além de tudo isso, passei por poucas e boas. Atrás do balcão, quebra-pau de mulher. Quebra-pau de mulher, foi um quebra-pau. Ciúme do amor, fazendo aquela cena. Pendura minha cerveja. Que pendura minha cerveja? Cliente firmeza. Tamo junto. E a outra aqui de Henrique e Juliano, que se chama Não Tô Valendo Nada. Logo hoje. Fazer uma média. Balada. Tirando onda. Rebolando. Saia curtinha. Fico doido. Não dava outra. Não tinha jeito. A gente ia se acabar. Toda produzida. Minha carne anda fraca. Isso aí é só para você ter noção da quantidade de expressões, de palavras, de detalhezinhos assim que eu ensinaria para alguém se eu estivesse vendo essa letra pela primeira vez. São coisas que eu separo, que eu imagino que você que está aprendendo português, uma pessoa que sabe espanhol, geralmente não sabe, porque não tem nada a ver com espanhol. Caramba, Felipe, mas e a explicação dessas palavras, dessas expressões? Onde é que eu encontro? Também gravei um vídeo aí para vocês explicando tudo, ok? Dê uma olhada aí na descrição do vídeo. Agora, sobre a letra das músicas, ok? Leve em consideração a sua compreensão auditiva nessas letras, porque tem vezes que você escuta uma coisa, mas na verdade o que está escrito lá na letra é outra coisa, totalmente diferente, ou um pouco parecido, mas que o significado que você pensa que é não tem nada a ver com o que realmente é. Por exemplo, aquela música famosa do Michel Teló, né? Aquele Ai, Se Eu Te Pego, que quando o pessoal vem perguntar para mim, eu lembro aquela música, né? Como é que é? Como, moça, moça, assim você vai, moça, moça, moça? E eu, não, 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 não é moça, não é moça, é nossa, nossa. Ah, eu entendi a moça. Na mesma hora, a pergunta é, mas o que significa nossa? Nesse caso dessa música aí, nossa é de tipo, uau. Nossa também pode ser de nuestra, de nossa casa, de nossa família, nossa cidade. Aí tem outra música também que se chama Batom de Cereja, que é de Israel Rodolfo. E aí fala assim, tipo na música, né? Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja, eu bebo. E a galera falava, cerveja. E eu falava também cerveja, mas na verdade é, eu bebo, cerveja, eu bebo. Você bebe o quê? Você bebe água, bebe refrigerante. O cara falava, cerveja, talvez ele já tenha feito isso pensando nessa mistura aí, né? Que muitas pessoas irem se confundir, ok, eu bebo cerveja, funciona. Se eu falar, eu bebo cerveja, dá essa música? Funciona, funciona. E se eu falar, cerveja, funciona? Também funciona, fica os dois, né? Foi engraçado, quando eu me dei conta disso, imagina, foi uma estrangeira, foi a Leira que me falou, a Leira deve estar vendo esse vídeo aí, a Leira da Colômbia, quando a gente estava voltando. Olha só, foi tão memorável o momento. Voltando de um encontro de português no Havan. Daí a gente escutando música em português, a galera cantando, não sei o que e tal. Sabe aquela música que fala, tipo, eu bebo, cerveja. Sim, sim, mas tu sabia que é, tipo, eu bebo cerveja, tipo, você beija? Não é cerveja, é você beija. Aí eu fiquei paralisado, assim, eu fiquei, caramba, eu cantava errado. O pior é a situação, né? Tipo, caramba, será que eu digo que eu cantava errado? Eu sou do Brasil, eu ensino português e eu não tinha me dado conta desse detalhe. Mas eu não sei, tipo, eu acho que muita gente no Brasil se confundia com isso. Ou se confunde ainda com essa parte da letra. Geralmente o brasileiro não vai ver a letra, né, como tal. Eu só escuto aí, tipo, ok, já aprendi a letra. Mas eu fiquei chocado quando eu descobri. Como se não bastasse, tem outras músicas também que nós no Brasil, nós como brasileiros também, nós cantamos errado. Porque a gente pensa, né, a gente escuta uma coisa, mas a verdade é outra. Por exemplo, a música do Rapa, que se chama Minha Alma, né? Essa banda é muito famosa no Brasil. Faz um teste aí com o brasileiro, ok? Se você estiver com algum amigo do Brasil, fala assim, Ei, sabe aquela música do Rapa, Minha Alma? Sabe qual é? Ah, sim, sim, a Minha Alma. Aí tem uma parte da música que fala assim, como é que é mesmo? Como é que termina? A minha alma tá armada e apontada para a cara do... Aí espera o brasileiro completar, completar. Espera o brasileiro completar a frase, ok? A versão correta é sossego. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Tem muita gente no Brasil que canta errado e fala, tipo, A cara do suspeito. Eu sempre cantava do sossego. Talvez que eu tenha visto a letra, não sei. E pra você ter noção, até mesmo nenhum hino nacional do Brasil escapa desses erros de pronúncia por conta das pessoas ouvirem algo diferente. Eu escutei perfeitamente, mas o que tá escrito, na verdade, é outra coisa. No hino nacional do Brasil, tem uma parte que canta. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, empávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras minhas, a versão errada que o pessoal canta é terra dourada. Mas por quê? Porque dá espaço pra você entender isso. Porque fala assim, tipo, espelha essa grandeza. Aí fala terra adorada. Mas como fala junto, terra adorada, Então você, terra adorada e terra dourada, aí você pensa que é terra dourada, né? Terra adorada, terra adorada, terra adorada. Tem que ser bem específico, né? Tipo, terra adorada. Mas você junta, terra adorada. O pessoal canta errado. Terra adorada. Mas caramba, mas é impressionante, né? O hino do Brasil tem 250 palavras. 250 palavras o hino do Brasil. Gigante. Eu lembro quando eu tava na minha febre de ir pro Canadá, eu cheguei até a aprender o hino do Canadá. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque o hino é do tamanho de nada. Então você dá pra aprender no instante. Só não é menor que o hino do Japão, né? Que é uma coisa do tamanho de nada, assim. Tipo, cinco linhas. O do Brasil é considerado um dos hinos nacionais mais longos do mundo. E do Japão, dos menores do mundo. O mais curto do mundo. Não sei se é o mais curto, mas é o dos mais curtos. Já que eu mencionei sobre isso aí, dos hinos, eu vou deixar um link pra vocês aí também, de uma página que tem hinos legendados em português. Então você pode encontrar o hino do seu país legendado em português, ok? Vai aparecendo a legenda embaixo. Ainda na compreensão, né? No que você escuta, que você pensa que é... Mas na verdade, no que tá escrito. Tem as músicas em inglês, mas que soam em português, né? O pessoal entende alguma coisa em português. Sabe aquelas brincadeiras que o pessoal faz, né? Em espanhol também deve ter isso. Uma música em inglês que uma parte, se você não sabe nada de inglês, você parece que nessa parte diz tal coisa em espanhol, né? Em português, a música do Billy Idol, que se chama Eyes Without a Face. Tem uma parte da música que fala assim, tipo... Uma partezinha francês, né? Com o inglês, né? Você fala... Eu canto maravilhosamente aqui, como você pode ver, né? Aí a galera entende, assim, tipo... Fecha os olhos e... Fecha os olhos e vai ajudar o peixe. Confesso que essa primeira parte do Fecha os olhos e vai é um pouquinho forçado. Mas ajudar o peixe... Sim, parece mesmo, parece mesmo quando canta essa parte. Tem outra que é do Jim Diamond, que se chama I Should Have Known Better. Fala assim, tipo... Na versão brasileira, é tipo... E também parece. Tem vários vídeos na internet, feitos por brasileiros, falando mais sobre isso, ok? Várias músicas que o pessoal escuta em português. Uma parte em inglês que o pessoal escuta em português. Tô lembrando do peixe aqui. Particularidades na escrita, ok? Dá uma chorando de rir aqui com essa do Billy Idol. Leve em consideração, ok? Que não somente em português. Nessas músicas, quando você estiver ouvindo essas músicas, você vai ver muitas abreviações. Por exemplo, em português, você vai escutar C nessas músicas, né? Vamos, tamo, tava, né, pra, num, pra onde, tá aí, tais, aguenta. E se falar em conjugação errada também, que você vai ver em músicas, ok? Pra dar uma melodia mais agradável, digamos assim, na música. Você vai escutar tipo nós vai. Ou muitas frases que você vai ver que a pessoa tá falando do plural, mas não coloca plural em tudo, né? Tipo, aí fala, chama as, ok? É plural, amiga. Chama as amiga, não chama as amigas. Ou também os meninos, não os meninos. Não esqueça que isso, essas abreviações, essas formas mais curtas, muitas vezes também, um pouco errada de falar em português, é mais nas músicas, ok? Na escrita, você não vai ver isso. Mas é pra música, é algo pra música. Pra escrever, você não vai falar as amigas. Você vai falar as amigas, ok? Claro que o brasileiro, quando vê essas abreviações, esses detalhes, o brasileiro já sabe o que é por conta da música. Mas quando o estrangeiro tá aprendendo, o estrangeiro pensa que é outra palavra. Pensa que é outra forma de falar. Uma coisa tão simples como pra e para. Não que eu vi numa música falar pra, mas também na mesma música fala para. É a mesma coisa, tipo, só que uma é formal e outra informal. Como você usa essa regra pra utilizar isso, é a critério de quem tá falando. Se você quer aprender a não cometer esses erros, né? Tipo, aprender a escrever bem, veja um vídeo que eu fiz aí, da quarta etapa pra aprender o português, ok? Pra aprender qualquer idioma. A quarta etapa é escrever. A primeira, que você já deve ter visto por aí, né? Primeiro, entendo. Segundo, falo. Terceiro, leio. E por último, escrevo. Então, tem um vídeo dedicado somente pra essa quarta parte aí, pra que vocês possam escrever melhor também. Ou, recomendo também que você veja todas as partes, ok? Particularidades na pronúncia das músicas, ok? Você tem que considerar a melodia da música. Quando o pessoal canta, vai ter aquele tom de voz, né? Vai ter o som, vai ter aquela... Pra que se encaixe melhor. E o que acontece? Uma palavra que você conhece em inglês, ou em português, ou em espanhol, a pronúncia é totalmente diferente na música. Então, você pensa que é outra palavra. É muito possível que se alguém lesse a mesma letra, de uma forma normal, como se fosse conversacional, você entenderia a letra perfeitamente. Mas na música, é diferente. E outra coisa, galera, a gente não conversa cantando. Literalmente, se você tá querendo ser cantor, cantora, ok, você tem que escutar a música toda hora, tem que cantar toda hora pra você aprender. Mas geralmente, eu vejo que vocês querem aprender português pra conversar com as pessoas, no dia a dia, pra entender e tal. Algo do cotidiano. Então, vocês têm que consumir mais conteúdo desse tipo. Música como tal, eu recomendo sempre tocando música de fundo, quando você vai fazer alguma coisa. Em situações que você sabe que naquela situação você não tem como escutar um podcast, não tem como se concentrar bem. Então, você coloca música. Pelo menos música, entendeu? Pelo menos música. Mas se você quiser dedicar mais tempo pra algo que é mais produtivo mesmo, pra você melhorar sua compreensão, aprender a escrever, fazer todo o resto de português, é você consumir conteúdo nativo do Brasil, artigos, vídeos, podcasts, programas, filmes, o que seja. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Música é muito bom, é muito bacana. Esse vídeo é só sobre música. E eu tô falando aqui pra vocês. Não fiquem cegos somente pra música. Então, tipo, música, 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 eu tô praticando português, música, música, música. Não, eu escutei inglês muito tempo e não aprendi inglês somente ouvindo música. E muitos de vocês também já devem ter escutado inglês, se vocês ainda não falam inglês. E tipo, caramba, eu já escutei tanto inglês, mas eu não falo inglês. É aquela coisa, né? Quando acontece de eu encontrar um estudante e perguntar, e aí, como é que tá com o português? Você tem consumido muito conteúdo em português nas últimas semanas e a pessoa fala, ah, eu tô ouvindo música todos os dias. Ah, não pode, não, somente música não dá. Você tem que aumentar o ritmo da coisa. Música, somente música? Não. Agora também, outra coisa que é interessante pra você é atrair pessoas através de português, né? E como é que você pode fazer isso, né? O português é um idioma muito particular, ok? Eu sempre falo assim, tipo, quando você diz que sabe português, é muito diferente de você falar que, ah, eu sei inglês. Que inglês é tipo, é esperado que você sabe. Tipo, o mercado exige que você fale inglês, né? Você já aprende desde criança, no colégio, já tá ensinando aquilo. Então, português se torna um idioma que você aprende, mas por gosto pessoal, né? Você tem sua história com português. E você começou a aprender, não porque você teve que aprender, geralmente, mas porque você queria aprender. Então, escutar música em público, você pode escutar na praia, no carro, e isso vai fazer com que pessoas que te escutem escutando música em português, se aproximem de você, né? Se eu ser português, eu tô num lugar que não fala português. Eu sei que não é todo mundo que fala português. E aquela pessoa tá ouvindo música em português, e aí, tu escuta essa banda aí, aí tu fala português, né? É uma desculpa pra você conversar com alguém, entendeu? Camisa de banda, você pode usar uma camisa de banda do Brasil. Quando você for no Brasil, compre camisa de banda. Você tá lá andando na rua, como acontece com os roqueiros também, quando olha as camisas, né? Eu já escutei muito, quando eu usava camisa de banda, né? Passava e falava, é, camisa bacana aí, gostei da camisa. Você não vai ver ninguém falando isso, se você tiver uma camisa de marca, dessas grife, né? Marca de grife, Calvin Klein, não sei o quê, se você tá andando, e alguém, ui, que camisa bacana, ninguém vai falar isso, ok? Então, o pessoal se identifica muito com a música. Se você estiver usando uma camisa de banda, aí as pessoas vão olhar, quem sabe português, ou uma camisa que tem uma frase, um verso de uma música, em português, a galera vai fazer comentário, com certeza. Quem sabe português vai ficar, pelo menos assim, tipo, ai, será que eu falo com essa pessoa ou não? Pelo menos vai ter a ideia, né? Vai ter aquela vontade de fazer aquilo. Outra coisa também é você pedir música num bar, com os amigos. Ei, coloca aí no DJ aí, coloca aí uma música aí no bar. E você prestar atenção nas pessoas que gostam dessa música. Talvez você tá num lugar, e você toca uma música do Brasil, você vê gente cantando, você vê gente se mexendo, você, caramba, tem mais gente aqui que gosta de música em português. Aí você pode se chegar nessa galera e, tipo, perguntar. Tipo, aí, você escuta português? Você gosta de música em português? Ou até mesmo, se você é a pessoa animada que pediu a música, né? Alguém pode falar, você é do Brasil? E minha bateria foi embora. Já falando aqui de se expor em público, numa situação como essa, você pode ir além disso, né? Além de somente pedir uma música no bar. Você pode ir num lugar que tem karaokê. Você pode cantar em português, em público. Ou também você pode cantar com os amigos em casa, né? Você tranquilamente, né? Sem passar vergonha em público. Pra galera que é mais competitiva aí também, tem uma opção de você jogar através da música, né? Tem uma página que se chama Lyrics Training. Tem uma letra. No momento que vai aparecendo a letra, dependendo do nível que você colocar, quanto mais avançado é o nível, menos aparece da letra. Então você escuta e você tem que completar a letra. Quando você coloca iniciante, a letra vem praticamente completa. Você coloca somente algumas palavrinhas. E na medida que você vai avançando, vão tirando várias palavras e você, caramba, você praticamente tem que transcrever a letra da música. Então você escuta, você... No nível avançado, no mais avançado, já se torna uma mistura de você entender perfeitamente o que você tá ouvindo e você escrever rápido em português. Você digitar rápido. Ou no celular também, né? É muito bacana, é bem divertido. Claro também aí que você pode consumir conteúdo no YouTube de videoclipes, né? Antigamente, pelo menos, né, saía sempre os vídeos, os clipes das músicas, né? Naquele tempo da MTV e tal, não sei o quê. E hoje em dia também tem muitas bandas que têm seus vídeos e tal. Mas uma coisa que eu notei um pouquinho assim, a diferença é que nas antigas, os vídeos, eles eram mais relacionados com a letra. Mas hoje em dia, muitas vezes, você vê os vídeos e você, caramba, o que esse vídeo tem a ver com essa letra, né? O que é isso? Caso você encontre alguns vídeos que realmente tem a ver com a letra, bacana demais. E é bom porque visual, né? Você tá ali, é bacana porque você associa as palavras com o que tá acontecendo na cena. E um detalhe, quando for procurar no YouTube, coloque no youtubebrasil, ok? .com.br. Você também pode mudar as configurações lá no YouTube pra colocar resultados em português. E também pra quem gosta de se aprofundar muito na música, de saber muitos detalhes sobre as músicas, você pode escutar podcast que fala sobre música, ok? Em geral, é uma forma também de você estar aí acompanhando a indústria da música, né? O que é que tá acontecendo na área da música. Já que eu mencionei anteriormente aí do karaokê, que a gente faz assim pra se divertir, né? Pra brincar, tal, você quer. Eu sei que tem pessoas que querem cantar mesmo, que querem cantar de verdade mesmo, profissionalmente. Tem a forma básica de você fazer isso, né? Você pode ouvir muitas músicas no YouTube com karaokê. Tem muitos tutoriais na internet também aí no YouTube grátis. Você pode se gravar e você ouvir como você tá cantando, pra ver como é que tá mais ou menos ali o tom, se tá bom, né? Se você tá bem afinado, se você tá bem afinada. Ou também, você quer avançar mesmo nisso aí pra um nível profissional, aí você vai pro nível pro e você procura cursos de canto em português. E na internet tem um montão. Você sabe que hoje em dia você encontra praticamente tudo na internet. Já falando de cantar, eu tenho uma amiga que ela aprende as letras da música super rápido. Sabe aquele pessoal que começa a ouvir uma música pela primeira vez? Nem acabou a primeira vez que tá ouvindo a música, essa pessoa já tá cantando o refrão. Nossa senhora! Então, tipo, a terceira vez que essa pessoa escuta a música, essa pessoa já canta a música completamente. Eu fico impressionado. Caramba, será que eu sou muito lento pra aprender? Ou será que é porque eu não me dou o trabalho de aprender a letra como tal? Eu somente foco mais no som. Eu sou mais assim, de ritmo. Sim, isso acontece comigo. Eu escuto música várias vezes, mas se você falar, escreva a letra dessa música. Eu, cara, não sei. A letra completa não. Mas já escutei, tipo, 200 vezes a música. E pra você que toca instrumento, você pode ver tutoriais também na internet, né? Você toca violão, cavaquinho, qualquer instrumento você pode colocar aí na internet pra ver tutoriais de pessoas brasileiras ensinando como tocar esses instrumentos. Guitarra, ou o que seja, piano, teclado, o que seja. Em português, ok? Porque aí você vai ter a oportunidade de associar o que essa pessoa tá falando, ensinando, né? Como se toca, isso e aquilo. Associar com o gesto que essa pessoa tá fazendo. Ela tá mostrando lá no tutorial, você associa uma coisa com a outra e melhora a sua compreensão. Claro também, você vai tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vai tá aprendendo a tocar um instrumento através de português. Agora, galera, sinceramente, gravando esse vídeo aqui, eu comecei organizando o conteúdo assim de uma forma bem simples. Vou colocar isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu coloquei um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, um pouquinho mais ali. Quando eu me dei conta, esse vídeo ficou assim de longo, né? Tipo, um documento gigante assim com conteúdo pra mencionar nesse vídeo. Espero que vocês curtam esse conteúdo aí e tal. Mas eu confesso que eu fiquei nostálgico. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Como eu já falei pra vocês anteriormente, se você me conhece, você sabe que eu gosto muito de música. Eu lembrei, sabe de quê? Como nós escutávamos música nos anos 80, nos anos 90. Como não lembrar, né, do Walkman? Aí você colocava assim no bolso, né? Escutava assim, com aquele fonezinho assim, né? Tipo, aí ia pela rua caminhando com a fita cassete. Nossa, senhor. E funcionava com pilha, né? Ou seja, você tinha que tá comprando pilha toda hora. Eu lembro que na minha casa tinha um saco com um montão de pilha, assim, porque descarregava as pilhas, comprava mais pilha. Aí depois começaram a vender umas pilhas recarregáveis e não sei o quê, blá blá. Aquilo dali drenava a bateria, a pilha, né? Super rápido. Outra coisa nostálgica é você rebombinar a fita com a caneta Bic. Sabe a fita cassete, né? Que tem dois buraquinhos e você colocava a caneta Bic dentro e você girava assim, né? Pra rebombinar a fita. Ou... Não, 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 não. Esse caramba. Aí tinha o lado A e o lado B da fita. O cara virava, é como o disco, né? Você vira o disco assim. Lado A, você terminou o lado A. Aí coloca o lado B da fita, né? Tipo, é o resto da música, né? O outro lado. Quem nunca... Galera, nostalgia aqui 100%, ok? Quem é dos 80, dos 90 aí vai entender. Quem nunca ficou esperando na rádio aquela música tocar? Aquela música favorita tocar pra você clicar no gravar, né? Você tinha aquele som gigante na sua casa lá? Ou aquele tocador de fita lá? Claro, né? Quando você ia gravar, você já tinha que estar... O cara falava na rádio lá, né? Vamos tocar a música, não sei o quê. Aí você já tava preparado. Mas e quando de repente começava a tocar a música que você gosta? Aí você... Caramba, caramba. Aí você colocava a fita lá e já... Gravava. Aí, tipo, às vezes não pegava a música completa, né? Já começava assim depois de uns 15 segundos, 20 segundos. Mas pra você valer, né? Pelo menos eu peguei uma parte da música. Claro também, né? Que quando você tava gravando, a sua esperança, você assim, tipo... Pedia pro universo que o locutor não falasse nada. Deixa a música tocar tranquilamente. Mas não miserável falava. Rádio não sei o quê, não sei o quanto, blá blá blá. E claro também, quando você gravava essas músicas, ou quando você tinha lá a sua coleção, né? Sua coletânea de músicas. Atrás, na caixinha lá, você tinha um papelzinho pra você escrever o nome das músicas. E você colocava, tipo, faixa 1, música tal. Faixa 2, não sei o quê, não sei o quê. Claro, pra você escutar isso, não era você apertar... É next, next, next. Você tinha que apertar aí. Chegou? Não. Continuou. Chegou? Não. Continuou. Chegou? Não, passou. Já começou a música, já há 30 segundos. Então, volta um pouquinho mais. Aí, play. Aí, começava a música. Lembro demais que, no tempo do colégio, um amigo... Eu lembro até do nome do cara, em julho. Me emprestou um cassete, uma fita cassete, de Michael Jackson. Pra você ver esses momentos memoráveis da vida da pessoa, né? Eu, me empresta aí, não sei o quê. Ele, ó, eu vou te prestar, mas tem que trazer amanhã, velho. Porque eu só tenho esse, aquele, foi muito difícil de conseguir, não sei o quê. Não, 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 eu trago amanhã, eu trago amanhã, eu prometo, eu prometo. Levei pra casa, eu lembro até hoje, sentado no chão, gravando Michael Jackson. Claro que eu não lembro qual era o álbum, ou qual eram as músicas exatas, mas eu lembro que era do Michael Jackson. Eu tava super emocionado. Finalmente eu ia ter a fita, Michael Jackson. Claro, também o que acontecia é de você tá gravando lá, ou tá escutando música, de repente a fita enrolava, né? Tipo, você enrolava na máquina lá, na engenharia da coisa lá. E não funcionava, né? Tipo, saía tudo, né? E você... Se você destruir a fita, acabou a música, não tem mais música, né? Quando acontecia isso, era um desespero, era tipo assim, uma operação ali cirúrgica. Tipo, caramba, o que é que eu faço? Como é que eu tiro? A fita saindo, tudo que é lado, nessa hora que você tem que separar tudo, colocar aquela canetinha, bico, dentro lá do circulozinho e virar pra que a fita voltasse pro carretelzinho, né? Pra o circulozinho que tem dentro da fita. Cacete. Mas já falando de Walkman, uma curiosidade aí, vocês sabem quem inventou o Walkman? Quem foi que pensou, tipo, vamos fazer uma coisa assim pra as pessoas poderem ouvir música fora de casa, andando na rua, ouvindo música, que era uma coisa assim, tipo... Inimaginável, antes de você, como assim, andando na rua, escutando música, como assim? Você escuta isso em casa. Não tem nem... Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Quem foi que criou isso? Pensa na marca que vendia mais Walkman. Qual era a marca que era mais... Uau, essa marca vende muito. Muitos de vocês podem falar aí, né? Sony. Sony. Foi a Sony. Foi a empresa Sony que inventou o Walkman. Mas, na verdade, não. Quem inventou foi um cara chamado Andreas Pavel. E é um alemão brasileiro. Ele foi pro Brasil com seis anos de idade. Em 1972, ele já tinha a ideia do Walkman. O que seria, o que viria a ser o Walkman. Que ele chamava do cinturão estéreo. Depois que ele tentou vender pra várias empresas essa ideia, né? De você ouvir fora de casa esse cinturão estéreo que ele falava. Empresas como a Philips, como a Yamaha, não se interessaram por isso. Simplesmente dispensaram a ideia, né? Ele fala até aqui no comentário que eu anotei aqui. Todos eles disseram que não achavam que as pessoas seriam tão loucas a ponto de andar por aí com fones de ouvido. Que isso é apenas um dispositivo. Um dispositivo inútil de um maluco. Claro que isso não é a primeira vez que acontece. É que já aconteceu inúmeras vezes de pessoas que revolucionaram assim a tecnologia de uma forma impressionante. E tentaram e tentaram, não somente com tecnologia, mas na música também. Muitos casos aí famosos de pessoas que tentaram ter sucesso, mostraram o seu trabalho, mostraram sua invenção. E as pessoas tipo, não, isso aqui não tem sucesso, isso não vai funcionar. E esquece essa ideia. E depois essa pessoa, pá, consegue o sucesso. Claro também que vai ter as histórias do pessoal falar que isso não funciona e realmente não funciona. Já depois de tentar várias vezes vender sem conseguir pra outras pessoas, né? Vender sua invenção. O que ele fez foi patentear. Ele patenteou a ideia dele do cinturão estéreo em vários países e, ok, continuou com seus projetos e tal. E isso em 77, ok? Ele patenteou a invenção dele. Daí em 79, a Sony começou a comercializar o Walkman, que é o nome do produto da Sony, né? Walkman, é como se fosse o iPod, o iPhone da Apple, né? Começou a comercializar e foi um sucesso. Aí é claro que isso foi uma bagunça total, porque quando Andréas Pavel se deu conta que esse tal de Walkman era a ideia dele, aí começou uma batalha gigante aí, jurídica, pra ganhar os direitos, né? Porque, caramba, é minha invenção. Eu que fiz isso. Tá patenteado. Vocês roubaram minha ideia e estão ganhando aí milhões em cima disso. Aí depois de vários anos nessa briga pra conseguir os royalties, né? O direito dele, né? Caramba, essa é minha invenção. Vocês estão ganhando dinheiro em cima de mim. Simplesmente dispensaram o caso. Não deu em nada isso aí. Na verdade, deu em algo aí, fizeram um acordo aí, michuruca aí, um acordinho aí que não foi o acordo justo pra ele, né? Pra Andréas. Como ficou por isso mesmo aí, né? Tipo, ele ficou com uma dívida gigante de quê? De mais de 3 milhões de dólares em dívidas de custos judiciais. Imagina você criar uma coisa. Ok, tá aqui minha invenção. Vem uma empresa, toma a sua invenção. Uma empresa gigante. E aí fala, beleza, você tem todo o seu direito aqui de brigar na justiça. Mas aí, será que você vai aguentar pagar tanto advogado, pagar tanto custo que é você entrar num processo como esse? Foi longe. O cara acumulou 3 milhões de dívidas. E depois, ele persistiu, continuou persistindo com isso. E só em 2003 que a Sony oficialmente reconheceu que esse brasileiro, né? Sei lá, alemão brasileiro, Andréas Pavel, foi a pessoa que inventou o Walkman, né? A tecnologia que gerou o Walkman, né? Que foi comercializado como o nome Walkman. Que na versão dele, se chamava cinturão estéreo, como eu mencionei anteriormente. Já depois de reconhecer isso, eles chegaram num acordo e tal. Ok, beleza. Ok, ok. Foi você que inventou isso aqui. A gente vai pagar pra você uma indenização aqui, né? Por tudo que a gente fez e tal. Vamos pagar isso aqui. Não foi divulgado oficialmente isso aí, por conta de uma cláusula de confidencialidade. Mas a imprensa europeia tem uma estimativa aí que foi mais de 10 milhões de dólares que ele recebeu. E algumas royalties por vendas de Walkman. Ele tinha até um site, cara, que ele reportava tudo nesse site, de um andamento do processo pra que todo mundo pudesse ver, né? O que tava acontecendo. Ó, isso aqui, ó. Eu tô aqui lutando aqui pela minha invenção, né? Tá aqui na página. Mas já depois que entraram no acordo, ele tirou a página do ar. Vou deixar aí pra vocês também na descrição uma entrevista com o André Aspavel, que ele conta aí alguns detalhes sobre esse processo. Mas por que eu me estendi um pouquinho aqui nessa história? Porque, caramba, eu não sabia disso. Eu não tinha nem ideia que tinha sido um brasileiro, um alemão brasileiro, mais brasileiro que alemão, na verdade, né? Que chegou no Brasil com 6 anos, que tinha inventado uma coisa que realmente mudou a minha vida, assim, quanto à música. E foi um cara no Brasil. Isso foi desenvolvido em São Paulo. Muita gente no Brasil não sabe. Faça o teste. Pergunte pra alguém aí no Brasil se sabe quem foi que inventou o Walkman. O cara vai falar, a Sony, foi a Sony, né? E você fala, não, cara, foi um cara aqui do seu país que inventou. Foi aqui em São Paulo que isso aconteceu. Aí você pensa, né? Tipo, nossa, o Walkman, nossa, é tão antigo, né? O Walkman, cara, nunca mais vai existir isso, né? Mas você está enganado, né? O Walkman voltou a ser comercializado pela Sony, ok? Em 2023. Custa nada mais, nada menos que 350 dólares. Mas, claro, não tem nada a ver com o Walkman de antigamente, né? Não é aquela caixa que você abre, coloca uma fita. É basicamente um iPod. Eles estão somente aproveitando o nome Walkman, que é famoso, né? A marca, o nome do produto Walkman. E fizeram a versão da Sony. Super cara, eu acho. 350 dólares. E tem até um modelo deles aí que custa 1.400 dólares. Ou seja, você tem que estar muito doido por música mesmo para pagar 1.400 dólares nisso. Aí depois do Walkman veio o quê? O Discman, né? Que ele tem um CD que você colocava lá as faixas, né? Gravava também, não sei o quê. E lembra até que tinha uma tecnologia anti-choque. Se alguém batesse assim no Discman, travava, né? Dava uma travada. É claro, se você colocasse aqui na cintura e fosse caminhando, claro que ia travar toda hora. Então você não tinha como escutar música com isso metido na mochila, correndo, fazendo alguma coisa. Aí depois começou a sair esses anti-choque. Pode balançar aqui. Você escuta, ó. Você balança e escuta no trave. Você... Uau! Que tecnologia! Claro também que na venda desses CDs, né? Tinha os originais e tinha os piratas, né? Tipo, o original vinha lá na caixinha, né? Transparente lá com a capinha. Vinha com o álbum. Também com a letra das músicas, muitas vezes, né? E era caro pra caramba, eu lembro que não era todo mundo que podia comprar CD. Você chegar numa casa com só CD original, era casa de gente que tinha dinheiro. Aí tinha pirataria. Iam numa loja lá que fazia cópia e você comprava o CD literalmente lá, copiado, né? Uma pirata. Piratex. Lembro também que naquela época, a internet não era tão comum como hoje. E se você tivesse muitos gigas no seu computador, isso dizia que você era um rato de computador ali, né? Nossa, o cara toda hora é conectado na internet, uau! Tem um montão de arquivos, coisas que nem todo mundo tem. Aí você dizia, ó, eu tenho muitas músicas no meu computador, né? Você baixava naqueles aplicativos, tá? Tudo que já não existe, né? Esses aplicativos antes que tinha, né? Era casar, era LimeWire. Umas coisas assim que você baixava essas músicas. Aí eu chegava pra galera e falava, né? Tipo, ó, se você quiser uma lista de músicas, você me fala. Aí, tipo, passa a lista pra mim que eu gravo pra você e trago amanhã. E eu até dizia, eu trago com capinha e tudo, ok? Fica bem bonito, assim. É uma cópia, mas não é assim tão feio, né? Tipo, fica organizado. Mas se liga aí nessas diferenças que antigamente... Como é que era antigamente e como é hoje em dia, né? Tipo, antigamente você escutava um álbum completo. Era normal você colocar um CD ou uma fita, o que seja, você escutava um álbum completo. Mas hoje em dia tudo é modo aleatório. Você coloca lá música, estilo tal e toca o que for. O que o algoritmo disser aí vai tocando. Será que a galera tem paciência hoje em dia pra ouvir um álbum completo? Tipo, eu vou pegar essa banda aqui e vou ouvir o álbum completo dessa banda. Porque para pra imaginar aí, como seria você escutar música aleatoriamente naquele tempo, né? Tipo, você tem um CD, um CD é um álbum, né? Doze músicas, quatorze músicas. Aí você colocava um CD, a mesma banda. Você quer escutar outra banda? Aí você tira o CD, coloca outro CD, coloca a faixa que você quer, escuta. Aí você tira esse CD, coloca outro CD de outra banda com a faixa que você quer. Ou seja, é uma coisa que... Não, você não vai fazer isso. Mudou muito, sabe assim, o consumo de música. E eu que gosto muito de música, eu fico... Lembro, né? Como é que era antes e como é que é hoje em dia. Mas é uma forma diferente, né? Outra coisa também, não sei se acontece com vocês, ok? Mas eu sabia o nome das músicas, né? E sabia também o nome dos álbuns, o nome dos integrantes das bandas. Era uma coisa que você sabia muito. Principalmente se você era roqueiro, né? Naquele tempo eu era super roqueiro. Então, tipo, quanto mais você sabia das bandas, menos poser você era, né? Banda tal, do álbum tal, lançado em tal ano, com cantor não sei quem, no tempo que era o vocalista, blá, blá, blá. Então, galera, uuuh, esse cara sabe muito de música, né? Uau! Mas hoje em dia, como essas plataformas de streaming traz tanta banda de tantos lugares, Eu acho difícil alguém tá tomando tempo, assim, pra tá aprendendo o nome das pessoas, o nome das músicas, o nome dos álbuns, sabe? Tipo, eu não sei. Aí vocês vão me dizer aí nos comentários. E outro detalhe, galera. Muita gente não se dá conta disso porque você tá no meio aqui do consumo, né? Da coisa como tal, né? Nas plataformas de streaming. Mas se você parar pra pensar, hoje em dia você não tem praticamente nada. Onde é que tá as suas músicas? Ah, tá na plataforma que eu uso. E não é como você, ah, eu tô aqui na minha gaveta, tá aqui guardado, embaixo da minha cama, tá aqui guardado, o que seja. Você já não tem como levar essas coisas pra outros lugares como propriedade sua. Você simplesmente pega emprestado da plataforma. Enquanto eu estiver pagando, vocês deixam eu escutar essas músicas, né? Então, playlists, as suas bandas, tudo, tudo tá na plataforma. Se essa plataforma um dia desaparecer, se o seu perfil for apagado, se você perder tudo, eu tenho várias playlists no Spotify. Então, imagina eu perder tudo isso. Como é que eu vou lembrar todas as bandas, tudo que eu tinha antes? Nossa, essas plataformas sabem disso. Então, quanto mais você alimenta a plataforma com isso, né? Tipo, com playlists, com o que você gosta, o algoritmo já dá as músicas que você ama, né? Que vai aprendendo o que você gosta. Mais difícil é você sair da plataforma, né? Porque, caramba, como é que eu vou sair dessa plataforma? Não tem como eu sair. Não quero ficar sem escutar música, né? Mas é impressionante. E você pode até falar, né? Não, mas você pode baixar as músicas, né? Você pode deixar offline também no seu celular. Ela fala, ok, mas deixa de pagar a mensalidade pra ver se você vai conseguir acessar essas músicas. Você não vai conseguir. É aquela coisa, você troca uma coisa por outra. Em outras palavras, o que custava um CD, você paga por um mês de música. Pra você escutar a música do mundo inteiro. Por outro lado, você não tem a propriedade da música, né? Tipo, ok, você paga bem menos, mas você não fica com a música. É um trato que parece bom, né? Tipo, eu não me queixo disso. Até porque, imagina, se você fosse ter tudo guardado fisicamente. Nossa! Sem falar também que quando você tem uma conta, que você tem uma conta, por exemplo, no Brasil. Aí você vai pra outro país, com Spotify e outros aplicativos. Você vai ver que certas músicas não estão disponíveis na sua playlist. Você vai escutar a sua playlist e você não pode escutar certas músicas. Porque essa música não pode, ou não tá permitida, ou simplesmente não tem o processo necessário pra que seja tocada nesse país. É basicamente como se você estivesse indo pra um país com os seus CDs, ou suas fitas cassetes. E na alfândega lá, né? Quando você estivesse passando lá na alfândega, o pessoal falasse, ó, esse CD aqui dessa banda, esse, 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 a gente vai deixar aqui por enquanto. Então você entra no país, faz o que você tem que fazer. E quando você for embora, a gente entrega pra você de volta, ok? Mas você não pode escutar isso no país. Não somente as plataformas de música, né? Mas também as de filmes. Ou seja, antes você tinha seus filmes em casa. Você tinha lá, você escolhia seus filmes em casa. Tá aqui, eu empresto pra alguém, é meu, eu comprei, é meu. Mas hoje em dia, não. É só plataforma de streaming que você paga por mês. Você não tem mais nada. Se você cancela, você cancelou o Netflix, eu não tenho nenhum filme. Zero. Literalmente. Não somente isso, mas também a questão de armazenamento de dados no computador. Os computadores vêm com menos espaço também, porque muita gente tá guardando os arquivos na nuvem. É Dropbox, é no Google Drive, é o que seja. Tudo coloca na internet. Tá tudo na internet. Você não tem nada praticamente, sabe? Tipo, documento e tal. Você tira foto, escaneia. Escaneia. Fui longe agora. Você tira foto desse documento, coloca na internet e pronto. Acabou. Você pode se desfazer daquele conteúdo ali físico, né? Tipo, sem nenhum problema, que já tá digitalizado. Aí você pode até pensar, você pode ter um disque externo pra armazenar o conteúdo, né? Mais seguro ali, fica com você, você tem a propriedade daquilo. É. Até seu disco externo dá problema. Como aconteceu comigo, que eu perdi um montão de conteúdo, porque eu tinha um disco externo, passava tudo pro disco externo. E deu problema quando eu coloquei no computador de volta, não conseguia recuperar os arquivos. Simplesmente assim. Então, o que é que a gente prefere? Correr o risco e colocar tudo na internet mesmo, né? Outro caso aqui, né? A música é mais tranquila. A música, eu queria somente a música. Mas toda a sua informação pessoal, todas as suas fotos, documentos, tudo que você tem digitalizado, tá numa empresa privada, né? Tipo, você deixa com essa empresa. E na esperança que aquele conteúdo ali tá sendo bem cuidado. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo é super longo aqui, mas eu queria detalhar tudo. Eu sabia que o vídeo ia ficar bem mais longo. Às vezes o cara fica pensando, vou fazer um conteúdo mais curtinho, mais curtinho, mais curtinho. Mas tem muitas coisas que devem ser faladas também, que podem ajudar vocês a aprender mais português, né? Saber mais um pouco aí sobre a música do Brasil também. Se motivar mais e também tá me ouvindo aqui em português, que é uma forma de você aumentar a sua compreensão. E galera, sem mentira nenhuma, ou seja, música pra mim é algo indispensável. E eu me dei conta disso. Em um retiro de meditação que eu fiz, foi um retiro que durou 10 dias. Sem música, sem filme, sem vídeo, sem nada. Sem ler, sem fazer exercício, era só meditação. Um retiro que se chama Vipassana, né? Vipassana, Vipassana. São 10 dias nisso aí, você não pode falar, ok? Você não pode cantar também, nada. É desconexão total. Quando eu terminou esses 10 dias, o que eu mais sentia falta era música. Música. Eu tava já desmaiando sem escutar música. Não é algo que eu vou ficar doente, digamos assim, né? Que eu vou morrer sem música. Mas continua sendo a única coisa assim que eu senti muita falta. Muita falta mesmo durante esse tempo. Não era internet, não era computador, não era exercício, era música, era escutar música. Eu queria muito escutar música. E nem sequer a comida, porque era comida vegetariana, eu tava super bem com essa comida. E na época eu comia de tudo, carne, de tudo, churrasco, e não foi grave pra mim comer somente comida vegetariana. Até gostei, né? Eu perdi até 3 quilos na primeira vez que eu fiz esse retiro. Pra finalizar, 3 frasezinhas aqui em português, é claro, né? Sobre música. Sem música, a vida seria um erro. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Tem dias que eu não preciso de palavras, só música. É verdade. Agora eu quero saber de vocês, qual foi a experiência de vocês, qual é a história de vocês com a música? Qual é a história de vocês com a música? Quando vocês começaram a ouvir música com Walkman, na rua? Qual foi a transição que você passou no consumo de música? Como foi a sua história, né? Eu compartilhei um pouco aqui da minha, ouvindo músicas, né? Aí na época do cassete, né? Até hoje em dia. E espero que vocês compartilhem aí a história de vocês também, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, continue avançando sempre com o português. Não esqueça de ver na descrição do vídeo aqui, que eu vou deixar um link pra vocês com mais conteúdo, beleza? Grande abraço e sucesso! Valeu!